Beija Nos meus olhos rasos d'água Sinais de tantas mágoas Herança que você deixou Beija O que me faz a sua ausência Tanto tempo de convivência No fundo você é o que eu sou Já que age e pensa como eu Não vai admitir que perdeu Até o fim vai resistir Quando cair na realidade Vai perder a identidade Pra todo mundo vai mentir Vai sofrer as mesmas consequências Não vai achar saída de emergência Vai andar pela casa a noite inteira Não vai me esquecer Por mais que queira Meu amor quando não é só paixão Na distância não vai se acabar Então amarro tanta somidão Tenho paciência para esperar Já que age e pensa como eu Não vai admitir que perdeu Até o fim vai resistir Quando cair na realidade Vai perder a identidade Vai perder a identidade Pra todo mundo vai mentir Vai sofrer as mesmas consequências Vai sofrer as mesmas consequências Não vai achar saída de emergência Vai andar pela casa a noite inteira Não vai me esquecer Não vai me esquecer Mais que queira E o amor quando não é só paixão Na distância não vai se acabar Então amarro tanta solidão Tenho paciência para esperar Não vai me esquecer A próxima vai ser bem diferente Se eu voltar a gostar de alguém Não vou me entregar passivamente Como se fosse um refém Chega de fazer papel de tolo Dizendo amém a tudo o que ela disser Preciso me valorizar Não quero parecer um cara qualquer Na próxima vez vou querer Na próxima vez vou querer alguém legal Se não, se não, se não, tchau, 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 tchau A próxima quero sinceridade Chega de sonhar alto demais Toda vez que caio na realidade Sempre digo nessa não caio mais Chega de ficar sempre esperando E no final sendo passado pra trás Não adianta querer alguém perfeita Não adianta querer alguém perfeito No amor todos somos iguais Na próxima vez vou querer alguém perfeito Se não, se não, se não, tchau, 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 tchau Na próxima vez vou querer alguém legal Se não, se não, tchau, 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 tchau A próxima quer sinceridade Chega de sonhar alto demais Toda vez que caio na realidade Sempre digo nessa não caio mais Sempre digo nessa não caio mais Chega de ficar sempre esperando E no final sendo passado pra trás Não adianta querer alguém perfeito No amor todos somos iguais Na próxima vez vou querer alguém legal Se não, se não, tchau, 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 tchau Na próxima vez vou querer alguém legal Se não, se não, tchau, 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 tchau Na próxima vez vou querer alguém legal Se não, se não, tchau, 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 tchau Caminhando na noite Carente, ausente de si mesma Sem destino, sem sonhos, indefesa Sorriso forçado, rosto maquiado Pelo desamor Entendi, absorvi todo o teu desespero Parei para ouvir teu coração, teu apelo Provei e gostei do teu vinho e do teu fel Viajei em teu corpo, quase morto Te ressuscitei Visitei teu passado Teu inferno e teu céu Letícia, Letícia, me mande notícia Diga logo onde está Lago que estiver fazendo E vou tolendo te abraçar Me envolvi em teu mundo Me sujei em tua lama Avancei, fui mais fundo Reacendi tua chama Te enchi de coragem, esperança e bril Mais um dia, sem aviso Fez silêncio e partiu Talvez por vício, compromisso Fez da noite teu ofício Letícia, Letícia, me mande notícia Diga logo onde está Lago que estiver fazendo E vou correndo te abraçar Companheira da madrugada Uma estrela que se apaga Aos primeiros raios de sol Mal amada nos bastidores Finge ter mil amores E ao descer a cortina Sempre termina Tão só Letícia, 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 me mande notícia Diga logo onde está Lago que estiver fazendo E vou correndo te abraçar E vou correndo te abraçar E vou correndo te abraçar Letícia, 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 me mande notícia Diga logo onde está Lago que estiver fazendo E vou correndo te abraçar E vou correndo te abraçar E vou correndo te abraçar Este meu teimoso e trezou o caro no coração Tem a mania doente de só querer quem não lhe quer E este seu jeito sincero De revelar o que sente Só tem me feito sofrer Às vezes por uma tolice qualquer Mas quando o amor acontece A gente se desconhece Para de agir com a razão E aí prevalece a voz do coração Bate forte Acho que tu, acho que tu não dá Tem moça e três louca do coração Bate forte Acabar de uma vez com esta solidão Este meu teimoso e trezou o caro no coração Pede o compasso da vida Quando sente uma paixão De tantas formas já relutei Pra disciplinar o seu proceder Que tentativa inútil eu sei Ele é quem dita as normas do meu viver E quando se agita em meu peito Sinal de ilusão ou desejo É a força de sua vontade É a força de sua vontade Me arrastando numa tempestade de emoções Bate forte Acho que tu, acho que tu não dá Teimoso e três louca do coração Bate forte Bate forte Pra acabar de uma vez com esta solidão Pra acabar de uma vez com esta solidão Pra acabar de uma vez com esta solidão Pensei que já tivesse lhe esquecido E o nosso amor enfim terminado Mas hoje no espelho dos seus olhos Senti repletir nosso passado Voltei para o meu quarto e me tranquei Só me abria em lembranças tão guardadas De repente uma lágrima teimosa Despertou minha paixão tão reservada Essa lágrima teimosa Essa lágrima teimosa Companheira de solidão Veio à tona pra mostrar Que você ainda está Tão viva em meu coração Essa lágrima teimosa Essa lágrima teimosa Me pôs no beco sem saída Provou realmente Você nunca esteve ausente Da minha vida Pensei que já tivesse lhe perdido Nosso amor não estava mais nos planos seus Mas hoje ao me ver em seus olhos Senti que entre nós Não existe adeus Essa lágrima teimosa Companheira de solidão Veio à tona pra mostrar Que você ainda está Tão viva em meu coração Essa lágrima teimosa Essa lágrima teimosa Me pôs no beco sem saída Provou realmente Você nunca esteve ausente Da minha vida Essa lágrima teimosa Vamos lá Se inscreva no canal Não existe algo mais que um desejo Em seus olhos, em seus beijos Nessa louca vontade de amar Não existe algo mais que um sorriso É a porta do paraíso Me convidando a entrar E você, mulher amante Me faz sentir importante Mesmo sem dormir Me faz sonhar Ao seu lado sou marinheiro Senhor do mar inteiro E a minha disposição Pra navegar Existe em suas gatas e beleza A magia sem defesa Que é o veneno tão gostoso de tomar Existe o que se chama de loucura Sem limite, sem censura Um pecado de se abençoar E você, mulher amante Me faz sentir importante Mesmo sem dormir Me faz sonhar Sem você, meu barco é frágil Qualquer vento é naufrágio Não vale o sacrifício Não vale o sacrifício Te remar Não vale o sacrifício Não vale o sacrifício Te remar Mudei minha vida Foi a saída Que encontrei Que encontrei pra lhe agradar Mudei meu guarda-roupa Usei só coisas loucas Mudei até meu jeito de falar Mudei minha vida Tenho uma mexida Em tudo pra lhe conquistar Mudei os meus costumes Deixei de ter ciúmes Por coisas tão pequenas Tão banais Fiz de tudo o que pude Pra ter você em minha vida Tudo o que me pediu Sempre foi atendida Realizado e feliz Não me importo com o que há de vir O amor faz coisas que a gente até duvida O amor faz coisas que a gente até duvida Mudei minha vida Mudei minha vida Mudei minha vida Mudei minha vida Usei só coisas loucas Mudei até meu jeito de falar Mudei minha vida Mudei minha vida suppressforção Mudei os meus costumes, deixei de ter ciúmes Por coisas tão pequenas, tão banais Fiz de tudo o que pude pra ter você em minha vida Tudo o que me pediu sempre foi atendida Realizado e feliz, não me importo com o que há de vir O amor faz coisas que a gente até duvida O amor faz coisas que a gente até duvida Mudei minha vida Antigamente você me falava coisas tão lindas Coisas de amor e eu muito tolo Me empolgava até chorar de tanta emoção Me lembro ainda do seu desconsolo Quando eu simulava que aquilo não passava De apenas uma ilusão E assim eu pintava a vida com as cores vivas Daquela alegria incontida que havia em meu rosto Mesmo com tantos desgostos Tentando lhe ofuscar e a gente navegava Em águas tranquilas Sem imaginar que o nosso barco Viria tão depressa assim a naufragar A vida é uma lição Tão difícil de se aprender E quanto mais a gente aprende Mas parece não saber Apesar dos pesares Eu acho que não lhe perdi Como pude lhe perder Se jamais tive você E agora que a poeira baixou Enxergo a estrada E um novo horizonte Me aponta o caminho Do renascer Apesar de eu ficar Com tudo ao mesmo tempo Sem nada A vida é tão bela E é tão sublime A gente viver Apesar de machucar demais Vale a pena recordar E só não vale a pena É chorar por você A vida é tão difícil de se aprender E quanto mais a gente aprende Mais parece não saber Apesar dos pesares Eu acho que não lhe perdi Como pude lhe perder Se jamais tive você Apesar dos pesares Eu acho que não lhe perdi Como pude lhe perder Se jamais tive você Cabelos longos Cabelos longos Soltos Soltos Guiados Pelo vento Olhos castanhos Estranhos Sugaram Meu pensamento Que mistério Reina em teu império Até dá medo Até dá medo De se desvendar Paredes altas Te protegem Teu castelo Ninguém consegue Transpassar Ninguém consegue Transpassar Paredes Paredes Pra te proteger Paredes Pra te esconder Felicidade Não se esconde Não Não se prende Os desejos Do coração Cabelos longos Ouro Brilhantes Como o sol Em sonhos Te sinto Carimbo Te persigo Feito um girassol Que segredo Que segredo Guarda Teu império Faz mistério Mais que o próprio mal Só te olhar Se comete Sacrilégio Ninguém se atreve A te enfrentar Ninguém se atreve A te enfrentar A te enfrentar Paredes Pra te proteger Paredes Pra te esconder Felicidade Pra te esconder Felicidade Se prende os desejos do coração. Paredes pra te proteger, Paredes pra te esconder, Felicidade não se esconde, não. Não se prende os desejos do coração. Felicidade não se esconde, não. Felicidade não se esconde, não. Filho dos meus olhos, toda vez que eu te vejo, Pode me trair nessa arte de fingir esse louco desejo. Esse amor obsessivo, me tornou tão emotivo, Fez de mim tudo que pôde fazer, viver pela razão de te querer. Como é difícil, quase impossível, Viver ao teu lado e ser só teu amigo. Saber da tua vida, das tuas recaídas, Simplesmente manter segredo, E este incrível medo de te perder, de te perder. Sempre me procura se precisa de um ombro amigo, E nem percebe que diz quanto sentimento antigo. Já nem sei se é covardia, Já nem sei se é covardia, ou um gesto de valentia. Me conformo, me contento, viver pela razão de te querer. Como é difícil, quase impossível, Viver ao teu lado e ser só teu amigo. Saber da tua vida, das tuas recaídas, Simplesmente manter segredo, Simplesmente manter segredo, E este incrível medo de te perder. Como é difícil, quase impossível, Viver ao teu lado e ser só teu amigo. Saber da tua vida, das tuas recaídas, Simplesmente manter segredo, Simplesmente manter segredo, E este incrível medo de te perder. 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 Invento mil maneiras para manter o nosso amor sempre atual. Sempre atual, sempre aceso. Livre como um pássaro, voa pelo espaço e volta pontual Indefeso No conforto das minhas mãos Pousa leve sem temer O aconchego do meu coração se reveste de proteção No aconchego do meu coração se reveste de proteção Invento mil maneiras pra viver o nosso amor no alto astral Sem frescura Nem crises e rotinas desgastem desanimam esse amor animal Sem censura Os meus braços são seu ninho Não teme se desprender Se a saudade chega em fim Bate asas e voa pra mim Se a saudade chega em fim Bate asas e voa pra mim Invento mil maneiras pra manter o nosso amor sempre atual Sempre aceso Livre como um pássaro, voa pelo espaço e volta pontual Indefeso No conforto das minhas mãos Pousa leve sem temer No conforto das minhas mãos 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 De proteção No dia em que você fica Sabendo Que eu estou novamente Querendo Reviver O nosso amor Talvez você ache Até muito engraçado Eu tenho deixado O orgulho de lado Mas a saudade Me apertou Distante De você Busquei muitas maneiras De lhe esquecer Tentei encontrar Até um novo amor Mas tudo o que eu pensava Tudo o que falava Era só de você Quero que você Entenda Agora não é hora De brincar Acredite Se quiser Sem você Só sei chorar Apesar de tudo Preciso lhe dizer Apesar de tudo Tudo, tudo Ainda gosto De você Distante De você Busquei muitas maneiras De lhe esquecer Tentei encontrar Até um novo amor Mas tudo o que eu pensava Tudo o que falava Era só de você Quero que você Entenda Agora não é hora De brincar Acredite Se quiser Sem você Só sei chorar Apesar de tudo Preciso lhe dizer Apesar de tudo Tudo, tudo Tudo Ainda gosto De você Ainda gosto De você Ainda gosto De você Ainda gosto De você Ainda gosto De você